O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, já mudou a realidade de mais de 2 milhões e 600 mil brasileiros. O programa fornece linhas de crédito para agricultores familiares que buscam gerar e aumentar renda. Veríssima e Fátima trabalhavam em uma fazenda a poucos quilômetros do sítio Dois Irmãos antes de mudarem para cá. Depois de passarem seis meses acampados, regularizaram o lote e agora são donos da terra. Foi no ano passado que eles usaram pela primeira vez o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Desde então a produção deslanchou. Antes de ter acesso aos recursos do Pronaf, o Veríssimo e a Fátima não tinham como manter o sítio sem precisar trabalhar fora. Com a reforma do pasto e a compra das vacas, eles puderam aumentar a produção e garantir o sustento da família. Melhorou foi muito. A gente aumentou o gado de leite, que é o que a gente sobrevive hoje, que ajuda a sobreviver com a renda do leite. A gente faz o queijo. O Pronaf é a principal política de crédito para a agricultura familiar. O crédito rural é contratado para gerar e aumentar a renda, a produção e a produtividade dos agricultores. Na atual safra, estão disponíveis R$ 28,9 bilhões para as operações de crédito e custeio. O programa comemorou 20 anos de existência em 2015. Atualmente, está presente em 97% dos municípios brasileiros. E a inadimplência está em torno de 1,05%, número considerado baixo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Pronaf teve um crescimento muito grande e ele tem atendido, em todo esse período, a mais de 2,6 milhões de agricultores. Em mais de 4.900 municípios do país. Ou seja, praticamente todos os municípios que têm vocação agrícola, o Pronaf está operando e atendendo os agricultores. Então, ele pode se dirigir a uma agência bancária, tem vários bancos que operam o programa, principalmente são bancos públicos, bancos cooperativos e cooperativas de crédito. E além dessa linha geral, o Pronaf também conta com uma linha de crédito exclusiva para mulheres agricultoras, como a dona Zulmira. Foi em um sítio no interior da Bahia que Zulmira aprendeu a cuidar do gado. O pai dela era produtor de leite. Há oito anos, quando foi assentada e regularizou o lote onde vive com a família em São Gabriel de Goiás, resolveu dar continuidade à tradição da família. Ela e o marido construíram a casa e compraram algumas vacas para começar a produção. Mas faltavam incentivos para deslanchar e poder sobreviver só com a renda do sítio. Antes de usar o Pronaf, a dona Zulmira vendia apenas leite. Depois de receber os recursos, começou a produzir queijo também. A partir daí, a renda da família aumentou. Com o Pronaf Mulher, comprou mais uma vaca e a produção pôde crescer ainda mais. Surgiu essa oportunidade do Pronaf, nós corremos atrás e eles nos ajudamos e conseguimos. O marido, João Abílio, não tem dúvidas de que a vida mudou depois que os recursos chegaram. Hoje em dia, ele já tem 25 vacas leiteiras no sítio. Eu comprei essas vacas, eu tirava apenas 50 litros de leite, hoje eu tiro 120, 130 litros. Então, deu uma melhorada boa. O Pronaf Mulher fornece crédito exclusivo para agricultoras integrantes de unidades familiares de produção enquadradas no Pronaf, independentemente da condição civil. Essa linha de financiamento foi criada em 2004. É importante que todos os membros da família tenham o seu trabalho valorizado, o seu trabalho reconhecido e que a mulher também possa contribuir, agregando mais renda para a família e isso vai também ajudar o próprio desenvolvimento da mulher, dos filhos, da família como um todo. Com os recursos, Zulmira pôde melhorar a qualidade de vida da família. Depois que começou a usar o crédito do programa, comprou novos utensílios para a casa. Mas ela ressalva, ser reconhecida e valorizada como mulher agricultora foi uma das partes mais importantes. Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do Pronaf. Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do Pronaf. Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do Pronaf. Eu posso falar que eu estou conseguindo realizar o meu sonho através do Pronaf.